Sair da zona de conforto sempre traz um incômodo característico, até porque o indivíduo costuma ter dificuldade em lidar com mudanças. O ano de 2020 trouxe ainda um desafio coletivo, empurrando a sociedade inteira de volta aos lares em razão da pandemia. Dentro de si, dentro de casa e, acima de tudo, parte de um todo, com um olhar atencioso e coletivo, não mais havendo espaço para o individualismo. O que esperar de agora em diante? A tecnologia está se tornando imprescindível para a manutenção de atividades indispensáveis para a sociedade. A advocacia assume um papel ainda mais importante na manutenção da ordem. A OAB Bahia ressignificou suas ações e continua adotando medidas para acolher a classe e minimizar os impactos decorrentes do momento que vivemos. E a sua participação é fundamental para construirmos uma advocacia cada vez mais forte. Desejamos um excelente congresso! Boa tarde a todos e todas. Primeiramente, queria agradecer, antes de iniciar esse painel, agradecer em nome de toda a diretoria, na pessoa de Germinho, Germes Larião. Agradecer o convite por estar aqui mediando esse painel, com grandes nomes da advocacia baiana. E dizer que para mim é uma honra estar apresentando e mediando o painel com temas novos nichos de mercado na advocacia, certo? E o primeiro palestrante que eu vou convidar, vou passar a palavra, é o doutor Ubirajara Atla. Ele que é conselheiro federal da OAB. E vai tratar sobre o tema, desafios da advocacia no interior em tempos de pandemia e a necessária ressignificação da nossa profissão. Voltou? Acho que ele não está online. Vamos lá, então eu vou passar a palavra, acho que aconteceu um pequeno erro aí na transmissão. E eu vou dar continuidade e convidar a nossa próxima palestrante, doutora Gabriela Macedo. Ela que é uma linda, eu sou muito fã dela, especialista na advocacia extrajudicial, imobiliária, professora, empresária, e vai tratar sobre o tema, advocacia extrajudicial, como um novo caminho para a jovem advocacia. Muito obrigada, Manu. Muito obrigada. Boa noite a todos e a todas. Quero cumprimentar e agradecer o convite a toda a OAB Bahia, especialmente na pessoa de Sara e na pessoa de Hermes também, e cumprimentar todos esses profissionais sensacionais que me acompanham aqui nesse painel hoje. São pessoas maravilhosas, que eu admiro muito, então para mim é uma honra enorme estar aqui hoje ao lado de vocês, nesse painel incrível, com esse tema maravilhoso que eu sou super suspeita para falar. Enfim, queria agradecer muito também a todos que estão assistindo e nos prestigiando, prestigiando esse evento, essa iniciativa da OAB Sensacional, que poucos seccionais têm iniciativas dessa forma. Então, eu sou fã da OAB Bahia, eu sou fã de todas as iniciativas que vocês têm, estou colada em todos os projetos e quero dizer a todos muito obrigada também pela audiência aqui nesse painel agora. Gente, para quem não me conhece, meu nome é Gabriela Macedo, como o Manu falou, sou advogada, especialista em direito imobiliário, em advocacia extradicial, sou fundadora do perfil no Instagram, arroba Fale com a ADV, quero ver todo mundo aqui tirando print dessa tela, me marcando lá depois para conhecer vocês. E estou aqui hoje para falar sobre um dos temas que mais me admira na advocacia, é um tema que eu realmente sou fã porque mudou a minha vida e a minha forma de advogar, então eu tenho esse tema como propósito mesmo na minha vida, na minha carreira, de compartilhar conhecimento sobre isso, que é sobre a advocacia extradicial e quero compartilhar com vocês como que a advocacia extradicial pode ser um caminho, inclusive um caminho de sucesso para a jovem advocacia. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma breve apresentação que eu fiz. E aí, gente, é o seguinte, por que eu trago esse tema para vocês da advocacia extradicial como um novo caminho para a jovem advocacia? O que a faculdade de direito ensina para a gente? Sempre, via de regra, a gente aprende na faculdade direito civil, direito do trabalho, direito previdenciário, processo civil, processo final, processo do trabalho, a gente só aprende processo, né? E a gente, na verdade, não aprende, a faculdade de direito não ensina a gente o que a gente precisa fazer para ganhar dinheiro na advocacia, para ter sucesso, para ter qualidade de vida, para ser bem sucedido, para ser tranquilo, enfim. A gente realmente não aprende isso, então é só matéria mesmo. E o que acontece quando a gente não tem esses horizontes, quando a gente não enxerga o que fazer? A gente sai da faculdade de direito e a primeira coisa que a gente quer fazer quando a gente pega a nossa carteirinha da AB, via de regra, tá? É entrar com o processo. A gente só se sente advogado na hora que a gente protocola nosso primeiro processo. Digam aí para mim se é verdade ou se não é. Então, eu, quando eu entrei na, quando eu peguei minha carteirinha, eu queria, porque queria processar alguém, né? Eu falei, eu só vou me sentir advogada se isso acontecer na minha vida. Mas hoje, eu digo a vocês, eu tenho pouquíssimos processos, 95% da atividade no meu escritório é extrajudicial. Hoje eu atuo em três cidades aqui na Bahia, em Salvador, em Vitória da Conquista e em Itapetinga. E, dentro disso, a minha atividade é extrajudicial. Eu queria, gostaria, meu sonho era não ter um processo dentro do escritório. E, acreditem, eu sou muito melhor remunerada atuando nesse formato. E eu vou mostrar para vocês aqui como é que vocês podem fazer essa conta e como é que vocês também podem ser melhor remunerados através da advocacia extrajudicial. Aqui, eu ainda quero trazer para vocês o seguinte. Eu fiz uma breve pesquisa, quando eu fui montar o meu escritório de advocacia, na verdade, eu comecei a fazer uma pesquisa, porque a gente precisa pesquisar, né? O que é que eu vou fazer com o meu escritório? Eu sou especialista em imobiliário, mas quais são as áreas que eu vou colocar lá? O que é que eu vou fazer? Então, dentro dessa pesquisa, eu encontrei o seguinte. 15 maracanãs lotados. Então, o Brasil tem advogados demais. O número de escritórios de advocacia fechados aumenta no Brasil. E eu fiquei, meu Deus, por que será que isso está acontecendo, né? Logo na sequência, eu encontrei outra pesquisa, que até 2023, o Brasil deverá ter 2 milhões de advogados, né? O número de profissionais é um desafio para o mercado. O que é que eu podia fazer com essas informações, gente? Eu podia muito bem ter me desanimado, né? Ter falado, meu Deus, será que advogado não é para mim? Será que advogado não dá dinheiro? Será que eu não posso ser feliz, bem-sucedida, ter qualidade de vida na advocacia? Mas não. Ao invés de focar nisso e achar que isso era um problema, eu realmente me dediquei a buscar uma solução. E eu falei, bom, vou fazer uma outra pesquisa agora. Qual será que é a solução? Eu vejo que existem pessoas que se dão bem, que se destacam na advocacia, que são bem remuneradas e têm qualidade de vida, especialmente que têm um propósito de vida na advocacia. Como é que eu posso fazer para me encontrar também na advocacia? O que é que eu posso fazer para conseguir passar por esse desafio que é o número de profissionais no mercado? Enfim, nós sabemos que o judiciário também está completamente congestionado. É difícil hoje atuar exclusivamente no judiciário. As decisões, elas muitas vezes não guardam critério com aquilo que você colocou no objeto aquele processo, enfim. Então, eu fiz essa outra pesquisa. Primeira pesquisa que eu fui fazer, eu descobri que a taxa de congestionamento era absurda. 75% de taxa de congestionamento, inclusive no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, tem um relatório do CNJ que chama CNJ em Números e vocês podem consultar. Eles sempre fazem de um ano baseado no ano anterior. Tem lá todas essas taxas de congestionamento. Então, eu falei, meu Deus, ainda que eu cobre um prolabore para o meu cliente, ainda que eu cobre a ele, ah, eu vou te cobrar X para ingressar com esse processo, mas o processo vai demorar tanto tempo e eu sequer sei o que se passa na cabeça do juiz, se eu vou realmente ter o meu pleito deferido ou não, se eu vou ter êxito na minha demanda. Então, como é que eu posso conseguir ter o capital para me sustentar, o capital de giro para o meu escritório, para pagar o investimento que eu fiz no meu escritório, esperando, Deus sabe lá quando receber um dinheiro no êxito e se eu vou receber esse dinheiro. Então, eu falei, nossa, não tem como realmente depender da taxa de congestionamento do judiciário. E aí, novamente, continuando a minha pesquisa, aqui continua o CNJ em Números, né, que diz que um processo de conhecimento no primeiro grau demora três anos e sete meses. Inclusive, eu achei isso muito otimista, considerando alguns processos que eu conheço e acompanho. E aí, eu falei, meu Deus, como fazer diferente? Comecei a pesquisar e eu encontrei diversas questões, inclusive, olha, Gilmar Mendes dizendo, precisamos planejar um processo de dejudicialização. Então, após 30 anos de judicialização intensa, precisamos preparar cuidadosamente um processo de dejudicialização. O STF se posicionando nesse sentido. Então, vejam a que ponto, em que nível chegou essa necessidade, realmente, de só submeter ao crivo do judiciário o que precisa, efetivamente, estar no crivo do judiciário. Toffoli, mesma coisa, falou, estamos pregando a dejudicialização de litígios. E aí, acendeu aquela, aquela lampadazinha aqui na minha cabeça. Eu falei, é isso, é assim. Eu já atuava, sempre atuei na advocacia de judicial, mas muitas vezes, quando a gente não pesquisa, quando a gente não procura saber o que a gente tem à nossa frente, a gente fica um pouco cego. Isso é completamente normal, especialmente quando a gente está começando. E essas pesquisas me ajudaram a clarear um pouco a minha mente. Além disso, eu fiz uma pesquisa também sobre os hábitos de consumo, né, das gerações. E eu percebi que quem são os nossos clientes, quem vão ser os nossos clientes. A geração Z, que são os nascidos a partir de 1995, por exemplo, serão nossos clientes, nossos possíveis e prováveis clientes. E como é que essas pessoas se relacionam? Como é que elas querem resolver as demandas delas? São pessoas extremamente práticas, são pessoas extremamente conectadas, ligadas, pessoas que privilegiam a experiência, certo? E através da advocacia extrajudicial, a gente consegue resolver as demandas de forma sela e, de forma amigável, trazendo muito mais qualidade ao nosso cliente, trazendo muito mais, deixando o nosso cliente muito mais satisfeito, no final das contas. Então, essa geração, com certeza, é uma geração que vai preferir mil vezes resolver um problema dela no extrajudicial, de forma rápida, muitas vezes de forma sem litígio, amigável, consensual, ainda que se perca algo. A gente diz que, quando a gente fala dessas relações, existe uma necessidade de um ganha-ganha, né? Que alguém perde algo, outro também perde algo, mas todo mundo ganha no final. Enfim, e comecei a realmente me enveredar pela advocacia extrajudicial. Com dois meses do meu primeiro escritório aberto, eu recuperei todo o investimento que eu tinha feito nesse escritório. Paguei capital de giro, comecei a juntar dinheiro, em seis meses abri um novo escritório, em um ano abri outro escritório. E tudo isso graças à minha atividade no extrajudicial. E por isso que eu faço absoluta questão de trazer esse cenário para vocês como um novo cenário, para que vocês pensem fora da caixa, para que vocês pensem que existe advocacia fora do judiciário, que existe uma advocacia que não necessita de processo. Inclusive, que você pode atuar na advocacia extrajudicial em qualquer área do direito. Então, eu, Gabriel, atuo no imobiliário, mas você pode atuar no direito de família, no direito previdenciário, no direito de trabalho, e você também atuar no extrajudicial. Não falo para ninguém que você precisa parar de entrar com o processo. Eu acabei de dizer que no meu escritório eu tenho alguns processos, poucos, mas tenho. Porque tem coisas que a gente não tem o que fazer. A gente precisa entrar com o processo, porque acaba que não tem uma solução, não tem um consenso, e a gente acaba precisando acionar, judicializar. Mas, na maioria das vezes, a gente tem como resolver as questões. E aí, eu quero trazer para vocês um cenário que eu acho muito importante, que é o seguinte. A remuneração para o advogado. Gente, via de regra, advogado não sabe fazer conta. Isso é um problema terrível. A gente não sabe fazer conta. E Gabi, inclusive, que está aqui nesse painel também, ela disse que quando ela era advogada, ela só sabia fazer a conta da porcentagem, né? Mas, aqui, a gente precisa fazer conta. E eu vou trazer um pouco para vocês o cenário, explicar como é que a gente entende a advocacia extrajudicial. Veja só, se eu tiver um inventário aqui, a tabela de honorários da UAB Bahia prevê para um inventário sem litígio, um inventário consensual, que o valor de honorários prolabora é de R$4.200, mais 8% sobre o Montemor, sobre o Quinhão de Caderdeiro, certo? Já para o inventário extrajudicial, a tabela da UAB Bahia prevê R$3.000,00 e 6% sobre o Montemor, sobre o Quinhão de Caderdeiro. Aí, o que a gente pensa, normalmente, né? Pessoal de humanas, terrível. Aí, o advogado olha e fala assim, a aqua, que nada é óbvio que eu vou judicializar, eu vou ganhar R$1.200,00 a mais e ainda 2% a mais no Montemor, eu vou ganhar muito dinheiro a mais. Pensamento burro, me desculpem aqui falar assim, mas um pensamento completamente burro. Por quê? Vocês não fazem a conta do quanto vocês trabalham por mês. Vocês concordam comigo que a cada mês que vocês estão acompanhando uma demanda, vocês têm que dar um feedback para o cliente, vocês têm que diligenciar, despachar o processo, dar entrada na petição intermediária, perder o tempo lá com o PJE, com o ProJude, meu Deus do céu. O PJE, eu peço arrego quando eu estou de frente para ele, porque quero morrer na hora que eu vejo o PJE. E a gente realmente gasta, então, todo mês que a gente está acompanhando aquela demanda, a gente está dedicando tempo e trabalho. Então, mês trabalhado, ele tem que ser remunerado. A gente tem que fazer a conta do tempo de tramitação das nossas demandas para saber quanto é que a gente recebe por mês de honorários para aquele trabalho, seja para dar feedback para o cliente, seja para diligenciar, para achar o processo, enfim. E aí, o que eu trago aqui? Se a gente tivesse um inventário com valor total de bens de R$150 mil, um inventário consensual judicial ia sair da seguinte forma. R$4.200 de honorários pro labore, mais R$12 mil, que é aqueles 8% lá sobre o Montemore, ia dar R$16.200. Se a gente for utilizar a tabela do próprio CNJ, os meses que o CNJ trouxe de média de tramitação, dá 43 meses para a conclusão completa, porque você tem que acompanhar até a baixa definitiva. Então, R$16.200 dividido por 43. Afinal de contas, vocês vão trabalhar 43 meses. Dá R$376 por mês. Então, vocês vão receber por esse inventário, cujo valor total dos bens é de R$150 mil, R$376 por mês. Agora, a gente vai fazer uma conta de qual seria esse valor caso vocês optassem por fazer um inventário extrajudicial, que é R$1.200 a menos de pro labore e 2% a menos de honorários de êxito, certo? Então, no extrajudicial, R$3.000 de pro labore, mais R$9.000, que é o 6% sobre o Montemore, R$12.000. Uma média para você finalizar um inventário em Salvador é de três meses. Então, seriam R$12.000 dividido por três, o que significa que você seria remunerado em R$4.000 por mês, ou seja, uma lucratividade mais de dez vezes maior do que se você fizesse essa demanda judicial. Só que qual é o nosso problema? A gente não faz conta. A gente só olha para o número que está lá e acha que a gente vai ser remunerado. Vocês concordam comigo que o trabalho humano é limitado? Eu não tenho como acompanhar 600 inventários ao mesmo tempo, certo? Então, como é que você vai conseguir por mês que você está recebendo 370, pegar outros casos? Você não vai conseguir, porque o trabalho humano é limitado. A gente tem... Nossa hora é escassa. Já se você terminar demandas de... Imagine só se você tivesse um inventário só de três em três meses, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, um inventário com bens de R$150.000, que não é difícil de você achar, certo? Um imóvel, muitas vezes, vale R$150.000, vocês iam ser remunerados. R$4.000 de três em três meses, existindo um caso só dentro do escritório de vocês, dentro da atividade de vocês, autônoma do que for. Então, vejam como realmente traz, primeiro, celeridade para o cliente. Dois, há uma remuneração muito maior para o próprio advogado. Qualidade de vida, porque como sua remuneração é maior, você não precisa ter tantos e tantos e tantos casos para ser melhor remunerado. Então, essa conta aqui é que eu sempre trago e mostro, inclusive, para os meus alunos do curso de advocacia extradicial, que eu e Gabi temos, do curso de direito imobiliário, que a gente tem também. A gente traz isso aqui para mostrar para vocês o quanto esse é um mundo, um universo, que muitas pessoas desconhecem. E desconhecem por quê? Não é culpa de vocês que vocês desconhecem, porque muitas vezes a faculdade de direito não ensina isso para a gente. Então, vejam só aqui, é realmente um valor muito maior. Falando de tabela de custas, para o próprio cliente também é muito melhor. Então, nesse caso aqui que eu dei um exemplo, se a gente fosse fazer uma tabela nos processos judiciais, seu cliente ia pagar aqui de custas processuais R$5.000, já que a gente está falando que o inventário é de R$150.000 em bens. E agora, se ele fosse fazer extrajudicial, a escritura de inventário extrajudicial sairia R$768, aqui por essa tabela, certo? Então, vejam só, o seu cliente vai preferir pagar o quê? R$5.700, né? Então, além disso, ainda tem todos esses benefícios para o próprio cliente. Que são benefícios, venhamos e convenhamos, né? Você vai conquistar o seu cliente só na hora que você disser para ele que o cliente sente no bolso, gente. Vou ensinar para vocês, ele sente no bolso. Na hora que você vai falar o seguinte, olha, se você fosse normal para entrar com ação judicial, você ia pagar R$5.000. Mas eu, que sou expert em advocacia extrajudicial, que trabalho com isso, que sei fazer e vou tramitar seu processo, sua demanda em três meses, e no interior, em Vitória da Conquista, eu já terminei o inventário em 15 dias. 15 dias. Em Salvador, ele demora um pouquinho mais, porque a Secretaria da Fazenda, ela demora mais para poder distribuir o processo na Secretaria da Fazenda. Lá em Vitória da Conquista, tudo muito mais rápido, hein? O Birajara está aí ganhando muito dinheiro fazendo coisa lá em Vitória da Conquista, porque a tramitação é daqui para ali. Mas é um cenário que eu quero trazer para vocês. Além disso, além de inventário, divórcio, extrajudicial, uso capinhão extrajudicial, que são coisas que a gente costuma falar bastante, a gente tem também outras questões. Então, assim, notificação extrajudicial é uma ótima forma de atuar na advocacia extrajudicial, que pode ser feita em qualquer área do direito. Nós temos relatos aí de alunos nossos, inclusive, que atuam na área trabalhista, na área previdenciária, que estão conseguindo resolver todas as suas questões dentro da utilização da notificação extrajudicial. A questão da consultoria jurídica, eu sou a defensora nata de consultoria jurídica, eu acho que a gente precisa cobrar consultoria sim, porque quando a gente vai no médico, a gente paga a consulta, o médico pede o exame, a gente vai, né? Ainda que seja no plano de saúde, que você não sinta, mas o médico está recebendo ali para você sentar na mesa, ele falar assim, você falar, ah, doutor, estou sentindo isso, isso, isso e isso. E ele vai dizer para você, ah, tome tal remédio, ou faça tal exame. Isso é uma consulta. Assim como o advogado, que é demandado pelo cliente, ele chega lá falando, que é contando um problema da vida dele, porque, regra geral, ninguém procura advogado para dar notícia boa, né? Só procura advogado para contar problema, né? Ok. Aí, vão lá, o cliente chega, fala qual é o problema dele, você faz o quê? Traça soluções, é possível fazer isso, aquilo, aquilo, outro. Isso é o quê? Uma consulta. Por que você diz isso para ele? Porque você fez cinco anos de faculdade de direito, você estudou para caramba, passou no AB, você continua estudando, porque a gente não para de estudar quando a gente sai da faculdade, né? Muito pelo contrário, o estudo, acho que inicia depois que a gente sai da faculdade, e a gente começa a especializar muito mais, se especializar muito mais. Então, com certeza, a consultoria jurídica precisa ser cobrada. Ah, Gabriela, mas eu moro numa cidade do interior, nessa cidade do interior, as pessoas não cobram consultoria jurídica. O cliente paga a consultoria jurídica, sim. Se você demonstrar autoridade, se você demonstrar que a sua hora vale dinheiro, e a hora da gente vale dinheiro, o tempo é dinheiro, o tempo que você está ali dando para o seu cliente aquela orientação jurídica, é o seu dinheiro, tem que entrar na sua conta, do quanto é que você gastou estudando, você gastou com passagem, com transporte, passagem de ônibus, com gasolina, com xerox, com lanche, né? Você gastou na sua faculdade, você fez uma faculdade particular, gastou mensalidade com a sua faculdade, enfim. Isso tudo foi investimento, e continua sendo investimento, que a gente continua investindo sempre. Então, esse investimento, ele precisa retornar, ele precisa voltar, ele precisa ser remunerado. Então, existem vários outros serviços aqui, parecer jurídico, muitos serviços extrajudiciais, que não estão completamente ligados a serventias extrajudiciais, aos cartórios extrajudiciais, mas a advocacia extrajudicial é um mundo. Eu falo muito sobre isso no meu perfil, arroba fale com a DV do Instagram, Gabi, do seu jurídico imobiliário, fala muito sobre isso também. Nós alinhamos isso como um propósito de vida mesmo, foi o que nos motivou dentro da nossa atuação jurídica. E eu quero convidar vocês a pensar fora da caixa, a pensar que existem cenários, o que fazer diante desse tempo de morosidade de justiça, o que fazer diante dessa quantidade toda de advogados, o que fazer diante dessa geração nova que tem novos hábitos de consumo. Então, eu convido todos vocês a exercitar isso daí, que é pensar fora da caixa e começar a enxergar que a advocacia é linda, é possível, é possível ser bem remunerado, é possível ter qualidade de vida. Basta que você enxergue e pare de se prender aos moldes velhos da advocacia. Pare de se prender às coisas que existiam há 30 anos atrás, que o mundo mudou e a advocacia também mudou. Obrigada a todos. Gabi, parabéns pela palestra brilhante, que a gente falou muito bem, pontuou aí questões que realmente a gente não aprende na faculdade, só na prática, só vivenciando. Eu vivencio isso também na advocacia trabalhista. Enfim, a gente vai se apoiando aí aos nossos colegas especialistas na área, para caminhar e ter esse retorno, que é de suma importância. Muito obrigada, Gabi, pela sua participação no nosso país. Eu que agradeço. Eu vou convidar agora o nosso próximo palestrante, ele que é conselheiro federal da OAB, doutor Pirajara Ávila, para tratar sobre os desafios da advocacia no interior, em tempos de pandemia, e a necessária ressignificação da nossa profissão. Eu estou com a palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar inicialmente Gabriela Macedo, Gabriela Pereira, Renê, queridos amigos, Manu, essa advogada competente aí de Salvador. Sintam-se todos abraçados, os colaboradores da OAB. Gostaria de fazer uma saudação e um cumprimento especial ao nosso presidente Fabrício Castro, que está com a gestão realmente pioneira, de vanguarda. E uma das maiores demonstrações disso é justamente esse congresso tão bem elaborado e executado por Hermes Larião e toda a sua equipe. Então, estão todos de parabéns. Eu queria dizer que, para mim, é uma honra imensa estar aqui hoje e, principalmente, discutindo esse tema tão relevante para a nossa advocacia, novos nichos para a advocacia. E percebam que eu vou às outras palestrantes, tão brilhantes, vão ir falar, o Gabriela já falou nisso, novas oportunidades dentro da advocacia. Mas eu gostaria de centrar a minha exposição em aspectos do cotidiano, sobretudo o cotidiano do advogado do interior, mas também que se aplica à advocacia na capital. Eu falo em ressignificação, Manu, Renê e Gabriela, de uma forma muito natural, até porque, diante dessa pandemia, nós já mudamos, nós já somos outros. Nós vamos abraçar diferente, nós vamos lavar as mãos diferente, nós vamos cumprimentar diferente, nós já estamos diferentes. Essa pandemia nos colocou num patamar totalmente diverso do que nós vínhamos vivenciando, e também não é diferente na advocacia. Nós precisamos nos ressignificar, até porque nós vamos aí enfrentar um cenário de uma crise econômica enorme, a advocacia já vinha sofrendo muito com esses aspectos econômicos, e agora nós temos esse outro desafio, que é como sobreviver e potencializar as nossas atividades dentro da nossa profissão, nesse cenário pós-pandemia. Pois bem, eu vou tentar, nesse curto período, dar algumas dicas que eu, particularmente, aplico no meu cotidiano. Parece até serem óbvias, mas os colegas, sobretudo os advogados do interior e advogadas do interior, perceberão como, muitas vezes, nós deixamos isso de lado um pouco para encaminhar em outros sentidos. Eu vejo muito, Renê, no início, nós falamos aqui da jovem advocacia, no início da advocacia, muitos advogados correndo para as redes sociais, muitos advogados correndo para montar escritórios, muito caros, muitas vezes, alguns colegas, muitas vezes, não têm nem condições financeiras de montar, e há, na maioria das vezes, uma inversão dessa pauta, quando, na verdade, a situação é um pouco diversa, e, principalmente, no cenário de crise econômica. Eu digo que é muito interessante quando eu vejo, inclusive dentro da ordem, se falar de empreendedorismo jurídico, etc., quando, na verdade, nós temos um cenário em que mais de 90% dos advogados advogam sozinhos. Muitos deles não têm condição de sequer pagar uma secretária, estão de frente para uma mesa. então, em 2013, mais ou menos, 2014, foi quando eu era conselheiro seccional da ordem, inclusive, Gabriela, tive a honra de ser o redator dessa tabela de honorários que você mencionou na sua exposição, havia esse estudo, e nós tínhamos um número mínimo de, por exemplo, de sociedade de advogados, enfim, então, a maioria da advocacia, ela é desempenhada sozinha, é um advogado, um advogado. Então, nós precisamos falar para a advocacia, sobretudo a advocacia do interior, de uma forma mais realista, não abandonando essas novas vertentes, empreendedorismo, novos nichos de advocacia, mas eu queria aqui chamar a atenção dos colegas para aspectos mais cotidianos que nós enfrentamos. Percebam, depois da pandemia, o cenário vai ser totalmente diferente. Eu vislumbro, por exemplo, Gabriela Pereira, que nós vamos ter a advocacia de correspondência vai diminuir radicalmente. Isso porque as audiências telepresenciais aí, elas vieram para ficar. Então, os grandes escritórios, que muitas vezes pagavam honorários e isórios para quem estava ali na ponta da corda, hoje estão montando salas, etc., de vídeos, porque vão conseguir fazer audiências de São Paulo, do Rio de Janeiro. Eu me lembro, quando eu comecei na advocacia, não vou falar o nome para vocês não descobrirem a minha idade, mas o fato é que a advocacia do juizado, por exemplo, era o que permitiu o advogado iniciar ali na carreira. Cada um tinha ali advogando para uma empresa, etc. Hoje em dia, grandes escritórios dominam esse cenário e a realidade vai ser pior ainda. Então, nós precisamos nos ressignificar até porque a nossa atividade vai ficar ainda mais difícil. Então, observe, eu percebo que a gente precisa encaminhar pautas, assim, mais do cotidiano. vou dar um exemplo. É muito difícil, e aí eu faço um desafio para quem estiver aí nos assistindo, se tiver uma advocacia com mais de cinco anos, eu garanto que você tem pelo menos 20% de inadimplência dentro do seu escritório. Sabe por que isso, René? Porque os advogados, muitas vezes, não cobram os honorários. E diante de um cenário de crise dessa, nós precisamos ter ferramentas de cobrança. Nós precisamos, como a própria Gabriela salientou, eu achei muito interessante, ter a coragem de fazer, como cobrar a consulta, mas também cobrar o cliente. Na advocacia, nós temos um cenário até meio difícil, porque muitas vezes esse cliente que está devendo num processo não lhe deve em outro, e você não tem a possibilidade, por exemplo, de ajuizar uma ação contra ele, porque entraria num conflito ético. Mas o fato é que nós precisamos cobrar e receber por aquilo, pelo serviço que nós prestamos. Então, diante desse cenário de pandemia, isso se evidencia muito mais. perceba outro exemplo. Nós reclamamos muito da mora do judiciário, nós temos certeza que o Tribunal de Justiça, como foi apresentado, ele não tem como mais dar vazão às demandas que são submetidas ao seu crivo. Então, muitas vezes, nós culpamos muito o tribunal, mas esquecemos um pouco de fazer a nossa parte. Então, por exemplo, no início, nós temos poucos processos, por quê? Se eu tenho um prazo de 15 dias úteis, por que eu vou esperar o 15º dia para cumprir o prazo? Nós precisamos antecipar, como o Gabriela bem falou, o ciclo do processo. Eu me lembro, Gabi, quando eu comecei a advogar, meu pai falava que existia o ciclo da advocacia, que era o ciclo de 10 anos, era o ciclo que se previa que o advogado conseguiria se estabilizar. Mas nada mais era do que o ciclo, era o tempo que o processo durava no Tribunal de Justiça da Bahia. Ou seja, isso é uma prova de que nós precisamos antecipar os resultados. Nós precisamos, como você disse, na advocacia extrajudicial e em outras vertentes, mas, principalmente, nós temos que ter um resultado mais rápido. E, para isso, nós precisamos desenvolver, por exemplo, eu estou fazendo isso no meu escritório, criar uma lista de processos estratégicos e cobrar o andamento. É difícil, é ruim, é chato. Cobrar um servidor público, por exemplo, um juiz, para fazer o que ele é pago para fazer. Mas o fato é que o advogado precisa, efetivamente, nesse cenário, conseguir concluir os seus processos. Eu falava agora da questão da cobrança honorária, exatamente isso. Nós precisamos, até porque, nesse cenário de pandemia, por exemplo, o índice de inadimplência aumentou muito e a advocacia, sobretudo, vem sofrendo muito com essa situação econômica que nós estamos passando. Então, assim, eu não vejo lógico, por exemplo, nós implementarmos e continuarmos nessa cultura, como a Gabriela falou, nessa cultura da advocacia do passado, de ter o prazo e cumpri-lo somente no final. Se nós podemos antecipar, hoje, com sistemas eletrônicos, nós podemos ter acesso aos despachos, enfim, antes mesmo da publicação. Observem que coisa interessante. Outra coisa, nós precisamos, e isso com o pé muito no chão e falando com os advogados de toda a Bahia que estão aqui nos assistindo, diminuir custo. Não é possível mais estarmos com paradigmas ultrapassados, por exemplo, de que não pode ter uma sala em conjunto com outros advogados. Eu tenho falado isso muito no interior e alguns colegas têm, inclusive, acatado. Ou seja, esse novo cenário da pandemia nos mostrou que nós podemos trabalhar de dentro de casa. Então, por que, por exemplo, não diminuir o custo, atender num turno no escritório e outro colega no outro turno no mesmo escritório? Percebam, você consegue dividir a despesa pela metade, porque quando se fala de sobrevivência, nós temos que pensar em primeiro em custo, porque nós, Renê, desenvolvemos uma atividade de risco. Pouca gente fala isso, todos falam que a medicina é uma atividade de risco. A advocacia também é uma atividade de extremo risco. Nós precisamos, e efetivamente, ganhar bem, porque nós suportamos um risco enorme. Perder um prazo pode criar um prejuízo milionário para um cliente, não é verdade? Então, a advocacia tem que passar por essa ressignificação. E uma das coisas que eu pensei em falar para os colegas também é justamente a formação intelectual. Eu vi aí a ESA nessa pandemia, recorde de inscrições e tudo mais, porque os advogados precisam se capacitar tecnicamente. Eu vi muitos colegas, por exemplo, oferecer, eu vi no Instagram, etc., auxílio emergencial, quando na verdade nem sequer poderiam oferecer o serviço nessa área, cobrando honorários, o próprio Conselho Federal disse isso. Percebam, é preciso que você tenha o produto, eu vi no nome Gabriela Pereira, a advocacia é como uma forma de você demonstrar o seu conhecimento e ao mesmo tempo oferecer um produto específico. Para isso, ele tem que estar na sua prateleira. Então, não adianta você captar o cliente, que é o que se preocupa muito hoje, captar, captar, captar o cliente e não ter o produto para oferecer, não ter o conhecimento técnico para desenvolver a atividade. Isso está muito claro para mim. Então, nós precisamos também nesse período de pandemia nos capacitar tecnicamente a OAB, os próprios tribunais superiores com custos excepcionais. Então, é preciso formar novos nichos com novos produtos. Outra coisa, essa própria questão da diminuição de custos nos leva a uma outra reflexão no sentido de que nós precisamos efetivamente ter outros nichos de atividade. Eu gostei muito do que a Gabriela falou, eu vou puxar um gancho para falar um pouco sobre, por exemplo, a mediação. Os advogados, muitas vezes, eles ficam muito presos, Gabi, não só saindo da advocacia extrajudicial, porque tem uma perspectiva da honorária de sucumbência. Isso é fato. Muitos advogados, eles preferem ajuizar dentro de uma perspectiva de honorária de sucumbência, sem saber que, muitas vezes, quando o final do processo aquela empresa nem mais existe, já está falida, etc. Não é raro nós encontrarmos colegas e dizer, olha, ganhou um processo, mas quando foi executar, a empresa está falida, não tem bens, etc. E se apegando, o advogado se apegando a esse aspecto, muitas vezes, deixa, por exemplo, de mediar. Eu me recordo, quando eu era presidente da subseção de conquista, eu fui a uma comarca que perto, chamada Condeuba, e lá encontrei os colegas que reclamavam. Existia cinco anos lá sem juiz. Aí, eles reclamaram da mora, etc. e tudo mais, eu fiz uma pergunta assim, todos ficaram parados. Falei, olha, eu faço um desafio, eu digo que mais de 90% dos processos aqui dessa comarca estão sendo patrocinados por vocês, num polo ou no outro. Aí, todo mundo olhou assim um para o outro e concordou. Falei, pois bem, imagine, vocês advogam aqui quantos divórcios? Imagine, se vocês próprios pudessem pegar essas demandas, entrarem com uma mediação, por exemplo, para tentar resolver, porque é uma coisa muito mais ampla, eu não imaginava o que era mediação, até instalar uma câmara de mediação na subseção de conquista, é algo magnífico, uma coisa muito mais ampla do que a gente imagina, a gente pensa nisso que é apenas um acordo, uma composição, mas é algo assim muito maior, né? E se eles pegassem e entrar essa mediação e passassem esse processo para o cartório extrajudicial, que é possível, não é isso, Gabi? Então, observe, é preciso que o advogado se ressignifique, nós não somos mais os mesmos, não somos mais os mesmos de que éramos antes da pandemia, agora é outra coisa, e lá na frente vai ser outra coisa totalmente diferente, nós precisamos refletir como é que nós, e outra coisa, Renê, eu vejo muitos colegas precipitando, fechando salas, etc., diante do cenário da pandemia, quando lá na frente, quando isso voltar, cria-se uma dificuldade, não pode mais alugar aquela sala onde os clientes estavam ali atendendo, e etc., enfim, é preciso parar, respirar, e entender esse novo cenário, dentro de uma nova perspectiva, dentro de novos nichos de advocacia, como as meninas falaram, vão falar, vai falar a Gabi, mas como Gabriela Macedo salientou muito bem, nós precisamos ter essa percepção de que a nossa profissão precisa ser ressignificada. Pois bem, para concluir, eu queria dizer que é uma honra muito grande poder participar junto com vocês. Eu tenho, assim, essa raiz no interior, Renê, mas tenho certeza que os colegas que são da capital compreenderam e compreendem bem essa minha preocupação de trazer uma abordagem realista, uma abordagem que acontece no cotidiano de toda a advocacia, porque nós sabemos que a nossa profissão é muito difícil, mas é uma profissão também que nos possibilita ter realizações extraordinárias, principalmente porque nós somos a última trincheira, nós somos a classe que efetivamente é a maior defensora do Estado Democrático de Direito. E eu me sinto muito feliz em poder participar de um painel desse que pode, efetivamente, traz essa reflexão para a advocacia. Porque eu percebo muitas vezes, eu lembrei de uma história muito engraçada que me contaram uma vez que um advogado recebeu e olha que eu entregue 800 carteiras aqui em três anos, imagina, você que falou do Maracanã, eu acho que não vai ter estágio mais daqui a uns dias, mas observe, o advogado hoje está correndo querendo entrar no mercado e a primeira coisa que ele pensa é abrir um escritório. Eu lembro de uma história que eu ri muito uma vez me contaram, o advogado pegou a carteira, já abriu o escritório, pegou uns processos emprestados, colocou em cima da mesa, e botou um telefone lá em cima e de repente, dois dias, três dias, ninguém entrou, no quarto dia entra um cara todo de verde. Aí ele já pegou o telefone, seu Antônio, como vai, seu Antônio? Tem muito tempo advogando para o senhor, seu Antônio. Não, na hora, a gente conversa depois, seu Antônio e tal. Tá bom, seu Antônio? Ele ligou o telefone. Pode dizer, amigo, não sou da Oi, vim instalar o telefone aí. Meus amigos, é só para descontrair um pouco, para falar que a advocacia tem esses segredos, a advocacia é fascinante, eu sou apaixonado, tudo que eu tenho vem da advocacia, vem de uma família de advogados, então, eu me apaixono, espero efetivamente ter contribuído com algum elemento para que nós possamos sobreviver dignamente da nossa profissão. No final de tudo, o que nós precisamos e queremos é efetivamente sobreviver dignamente da nossa profissão. Grande abraço, tudo de bom. Parabéns pelas colocações, pela brilhante palestra também, de fato, a gente passa aí por momentos que a gente nem espera, como foi o caso aí da pandemia, e a gente meio que pega de surpresa e é preciso, é necessário ressignificar, principalmente na nossa profissão. eu vou passar a palavra agora da continuidade ao nosso painel e passar a palavra para ela, maravilhosa, estourada, Gabriela Pereira, ela que é tabelião, professora e palestrante para tratar sobre o TEM e mais oportunidades extrajudiciais no direito imobiliário. Gabi, com a palavra. Obrigada, boa noite, meus amores, é sempre um prazer estar aqui, eu fico muito feliz, inclusive me colocaram no melhor painel de todo o evento, todos foram sensacionais, mas eu caí no melhor, quero saudar aí todos os meus colegas, muito obrigada pela confiança e assim, como eu sei que eu tenho muito pouco tempo e eu gosto de falar muito, mas eu respeito o tempo que eu tenho, eu vou dar uma acelerada para conseguir nesse meio tempo trazer a maior quantidade possível de informações, né? Então, eu sou registradora civil e tabeliã, mas eu advoguei por sete anos, tá? Então, dentro do direito imobiliário, sou especialista em direito imobiliário, mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social, com autora de livros jurídicos e estou aqui para poder trazer para vocês exatamente algumas oportunidades dentro do direito imobiliário. Então, desde muito guria, a minha concepção de vida era que eu teria obrigação de ser bem sucedida, então, eu nunca dei nenhum passo na minha vida onde eu não almejasse sucesso, encontrei dentro da minha situação o sucesso na parte do direito imobiliário. Então, quando eu pensei em um tema, eu falei assim, eu vou levar para os nossos espectadores, para os nossos advogados, as oportunidades que existem dentro dessa área, que ela é muito pouco povoada. Se vocês observarem, principalmente os jovens advogados, eles tendem a sair da faculdade e ingressarem em áreas que estão mais ao alcance da mão. Então, eles geralmente ingressam ali no direito do consumidor, ingressam na parte do direito trabalhista, não que não sejam áreas qualificadas, mas é porque são áreas onde tem a maior quantidade de demandas. Só que o direito imobiliário, ele, como eu costumo brincar falando, ele é um buraco a vácuo, e as oportunidades imobiliárias, elas batem a porta a todo momento. Tanto que eu costumo brincar com os meus alunos, falando assim, você pode morrer sem precisar de um advogado criminalista, mas você não morre sem precisar de um advogado imobiliário. Na pior época, em uma situação totalmente atípica, no meio de uma pandemia, nós tivemos a menor taxa selic dos últimos 20 anos. Quer dizer, gente, que nos últimos 20 anos, a taxa selic para financiamento imobiliário estava em torno de 12% ao ano. Durante a pandemia, ela caiu para 6% ao ano, ou seja, os juros ali foram cortados pela metade. Durante a pandemia, as pessoas continuam comprando, alugando e vendendo imóveis. Alguns estão vendendo porque durante a crise não tem condição de continuar arcando com o custo, outras estão comprando porque estão enxergando um aumento de oportunidade e o momento é tão oportuno, eu tenho certeza que todo mundo aqui conhece o Thiago Nigro, que fala muito sobre investimentos, tem livros publicados a respeito, tem canal no YouTube, e ele sempre fala assim, ele sempre falava, eu nunca vou comprar imóvel, porque para mim, financeiramente falando, o melhor investimento é eu vou morar de aluguel, vou pegar aquele valor ali que seria exatamente da diferença de um financiamento para o que eu pago de aluguel e eu vou investir e meu dinheiro trabalhará por mim. Durante a pandemia, Thiago Nigro, ele simplesmente mordeu a língua e ele assumiu falando assim, olha, estou comprando imóvel porque nesse momento é uma oportunidade. Então, eu concordo completamente com Gabriela Macedo, concordo completamente com o Birajara, a advocacia, ela passa por uma nova fase. A advocacia, ela tem que ser ressignificada e você entender que basta sair da faculdade, montar o seu escritório, basta montar ali um perfil social, em uma rede social para ganhar dinheiro, é você estar dando alguns passos para trás. O que é que você precisa enxergar diante desse caos, diante da crise, o que é que está acontecendo no mercado imobiliário que pode me favorecer? Então, durante os sete anos que eu advoguei, posso ser especialista em direito imobiliário, eu ganhei muito mais dinheiro, pegando aqui o gancho de minha amiga Gabriela, ganhei muito mais dinheiro prestando consultoria jurídica do que efetivamente judicializando questões imobiliárias. Então, quando você analisa que o ato de você tirar dúvida o ato de você ler um contrato, o ato de você dar uma resposta tem que ser remunerado, você começa a perceber a quantidade de vezes que você deixou de ganhar dinheiro. Inclusive, é isso que a gente faz no curso de advocacia extradicial, é isso que a gente faz no curso de direito imobiliário, é mostrar exatamente quais são essas oportunidades. Mais que isso, em missão de parecer jurídico, como é que uma pessoa hoje está querendo saber se vale a pena ou não ingressar com a ação, você analisa todos os documentos, você tira todas as dúvidas, muitas vezes você dá um retorno escrito, um retorno formal e você não cobra por esse serviço que é prestado. Existe uma cultura ignorante de acreditar que é errado cobrar, que é pecado cobrar, que o serviço tem que ser de graça, porque se eu não fizer de graça, o meu cliente não vai me contratar. E isso desassocia, melhor, as pessoas que pensam assim, elas acabam se desassociando do sucesso, porque elas perdem oportunidades no âmbito daquela possibilidade de ganhar dinheiro efetivamente. Uma das áreas que foi mais demandada durante a pandemia foi a área imobiliária. Hoje, por exemplo, eu abri o meu e-mail e a síndica do meu prédio está querendo marcar uma assembleia geral extraordinária para discutir quais são os pontos que vão ocorrer a partir de agora, porque houve uma flexibilização aqui na cidade de Salvador e ela percebe que com essa flexibilização os moradores daqui do condomínio estão simplesmente se comportando como se não houvesse pandemia. Então, estão fazendo reuniões em casa, estão superlotando, estão aglomerando e ela quer que seja levado para a assembleia o que é que nós vamos, nós, condomínio, de que forma é que nós iremos nos portar em relação a isso. Então, a análise é estamos em um momento atípico, ok, o que é que está acontecendo no mercado imobiliário, na seara imobiliária que pode trazer, que eu possa ofertar como serviço para o meu cliente para agregar valor ao serviço contratado. Primeiro ponto, efetivamente, a consultoria, o ato de você tirar dúvidas cobrando qualquer tabela da OAB, tem lá disposição de valor, a tabela da OAB Bahia também tem, então não é favor, não é pecado, não está errado você cobrar para tirar dúvidas. incrível, eu estou lá com o meu perfil do Instagram seu jurídico imobiliário, quem não está me seguindo já começa a seguir e eu perco a quantidade de directs que eu recebo por dia de advogados, de leigos, de pessoas, que o problema imobiliário chegou e eles querem a minha opinião e eu me recuso a responder qualquer pessoa que chegue através do direct para mim querendo tirar dúvida de cliente. Eu me recuso a responder porque eu não concebo que eu tenha investido dois anos de uma pós-graduação, dois, três anos em um mestrado, que eu tenha o meu currículo, que o cliente chegue para aquele advogado e que eu tenha que responder. Se fosse uma pessoa só, eu ia falar menos mal e tal, mas eu chego a receber 30 directs por dia, são quase 30 mil pessoas no meu Instagram. O que eu quero começar a plantar na cabeça de vocês é que quando um colega de vocês quiser tirar dúvida, é um colega advogado, é valorize o seu colega antes de exigir uma valorização da OAB. Se você não atua na área e você tem um colega que atue, então você pode muito bem pagar para o seu colega de tirar essa dúvida porque é isso que você deve exigir do seu cliente. E se seu colega é seu cliente, obviamente ele também deve pagar pelo serviço que é prestado por você. Tanto a parte de consultoria quanto a emissão de parecer são excelentes oportunidades para você ganhar dinheiro. Eu estou me referindo ao imobiliário que foi o que eu me propus e foi como eu ganhei dinheiro efetivamente, mas em qualquer área de atuação, o advogado, ele precisa acabar com essa cultura de que se eu cobrar o cliente vai fugir de mim. Porque assim, minha conta é muito básica, apesar de eu escolher do jeito que eu não sei fazer quanto, e aí Gabi bem ressaltou que eu sei fazer somente porcentagem, 20%, 30% e tal, a minha análise ela é muito prática, ela é muito objetiva, tá? A geminiana que sou sempre bota a culpa no signo para qualquer defeito que exista na minha pessoa. Então assim, geminiana que eu sou, eu sou muito prática, e a minha análise é o seguinte, se alguém chegou com uma demanda específica e ela quer, a minha opinião é a prova que a resposta não está ao alcance da mão, porque se a resposta está ao alcance da mão, a pessoa não precisaria me demandar, ela não precisaria me incomodar, ela iria para o Google e ela acharia a resposta. Então emissão de parecer que é exatamente você prestar consultoria e passar aquela informação de forma escrita e a própria consultoria são excelentes oportunidades. Mais do que isso, vivemos uma época que de acordo com o CNJ, um processo na justiça aqui da Bahia, do TJBA, ele perdura pelo menos seis a sete anos em primeiro grau, desculpe, três a quatro anos em primeiro grau. Eu não quero que um cliente meu demore três a quatro anos em primeiro grau. Você também não pode querer que um cliente seu demore três a quatro anos em primeiro grau. Até porque primeiro grau três, quatro anos em algumas situações é um nível de otimismo surreal. Não sei no seu estado, mas aqui chega a ter que eu tive processo em primeiro grau que perdurou por 27 anos. Então assim, a análise é o seguinte, se eu tenho uma situação onde existe uma demanda de uma ação de cobrança, eu preciso pensar até que ponto vale a pena eu judicializar, seja através de processo de conhecimento, seja através de processo de ação de execução, e até que ponto vale a pena eu optar pelo âmbito extrajudicial e protestar esse título. Dentro do direito imobiliário, por exemplo, se você tem uma confissão de dívida de um corretor de imóveis, de um devedor, de um locatário, ou em algumas situações, como por exemplo do próprio condomínio, eu não vou bater a porta do judiciário se eu posso protestar esse título e conseguir o pagamento de forma muito mais eficaz do que eu teria em uma ação judicial. Então, se eu tenho ali um título executivo extrajudicial, eu vou bater a porta do judiciário para quê? Se eu tenho um cliente meu que ele é locador e o locatário está devendo e ele não quer ingressar com ação de despejo, ele só quer ação de cobrança, eu vou bater a porta do judiciário para quê? Se não vai existir ali uma coercitividade efetiva para que ele me pague, levando em consideração que se eu for levar esse título a protesto, o devedor deverá pagar num prazo de três dias e se ele não pagar, o nome dele será negativado, quantos negócios dele, quantas coisas serão atrapalhadas ou prejudicadas se o nome dele estiver negativado e mais que isso, o ato de protesto chega a gerar uma negativação tríplice, SPC, Serasa Boa Vista, eu sei, por exemplo, que em alguns colégios se o pai do aluno tiver com o nome negativado, ele não consegue matricular o filho em algumas situações, então o que é que eu posso fazer? Eu vou depender do judiciário para poder conseguir essa boa remuneração, só que certamente antes de eu começar a falar isso para vocês, vocês levariam para o judiciário, por quê? Porque existe uma cultura de judicialização, chegou o mérito é advogado processar, mérito é advogado realmente ter uma audiência para poder participar, mas passamos da época que advogado bem-sucedido era aquele que tinha audiência, prazo e atender cliente, como o doutor Mirajara bem falou, muitos advogados iniciam suas respectivas carreiras indo para a correspondência, eu não fui advogada correspondente e há 10 anos que foi quando eu fui correspondente, eu era muito bem remunerada enquanto advogada correspondente, mas em algum momento eu me vali daquela possibilidade de boa remuneração e cruzer os braços, não, eu falei, eu não quero morrer nisso aqui, eu vou pensar em uma outra forma de ganhar dinheiro, aí sim eu investi em conhecimento para poder me tornar especialista na área e ter todo o meu currículo para poder saber efetivamente ganhar dinheiro, uma outra situação, vivemos uma época também que o extrajudicial ele é pulsante, ele é extremamente pulsante, se você opta em pagar um advogado que ele não vai figurar como bombeiro, como mero apagador de cêndio, mas ele vai figurar de forma preventiva, é aquela pessoa que vai se comportar na consultoria ou na emissão de parecer para evitar o seu prejuízo financeiro, quer dizer que aqueles robôs que estão sendo agora contratados pelos grandes escritórios de advocacia, que estão acostumados naquele velho copia e cole, esses robôs jamais tomarão o seu lugar, certo? Uma outra situação dentro do imobiliário e no habito extrajudicial, confecção de ata notarial, eu estou me referindo a imobiliário porque como eu falei é o cúculo, é realmente a origem aqui do cerne da questão, mas você pode atuar, pode usar o ato notarial nas mais diversas situações dentro do direito imobiliário, ata notarial para você deixar registrado que existe ali uma construção irregular e você estabelecer prazo para poder comprovar caso precise judicializar que ali é uma posse nova e não que é uma posse velha, porque vocês aprenderam, ah, na matéria de direitos reais que quase todo mundo odeia, vocês aprenderam que se a posse for nova, você consegue, por exemplo, entrar com o pedido de eliminar para ter o seu direito ali devidamente protegido, se a posse for velha, você não consegue isso, então há ato notarial nessa situação, uma outra situação e um vizinho seu fazendo uma construção irregular, tem uma alteração de fachada, faz um ato notarial em uma situação condominial onde o síndico é constantemente ameaçado na assembleia condominial, eu vou fazer uma ata da assembleia ou eu venço o condomínio a arcar com o custo de uma ata notarial onde a pessoa que estará confeccionando essa ata dotada de fé pública, eu já precisei, por exemplo, me valer de um ato notarial em uma época que não existia uso capião extrajudicial onde eu só queria comprovar informações em relação àquele imóvel e a uso capião era judicial, eu queria principalmente deixar registrado que aquela terra era produtiva e que aquela pessoa que estava com o processo de uso capião, caso a ação fosse julgada procedente, ele não queria uso capião principalmente a casa, ele queria uso capião inclusive a área produtiva e qual foi minha análise? Eu vou fazer um ato notarial agora porque daqui a 5, 10, 15, 20, 30 anos quando terminar esse processo e o juiz em alguma possibilidade exigir ali a reeleção de uma diligência, se eu deixar para poder esperar esse tempo todo, a área que hoje é produtiva daqui a 5, 10, 15, 20 anos pode não ser mais produtiva. Então, pensar na advocacia imobiliária no âmbito extrajudicial em consultoria jurídica, emissão de parecer, confecção de ata notarial, protesto de título faz com que você chegue a ânus luz dos advogados que estão achando que morrerão sendo bem remunerados enquanto correspondentes, advogados que acham que morrerão sendo bem remunerados dependendo do judiciário. A tendência não é essa e a mensagem final que eu quero deixar para vocês é diante da crise, diante do problema, diante da falta de estabilidade, enxergue oportunidades. Não fique naquela síndrome ridícula de ó céus, ó vida, não sei o que, nada acontece, estou morrendo de fome, eu não vou ganhar dinheiro, as coisas não vão acontecer. Enxergue oportunidades, mas você só vai enxergar oportunidades se você efetivamente investir em conhecimento. É investindo em conhecimento que você percebe como você poderá ser remunerado, porque ou você vai ser bem remunerado, porque você está ofertando o que ninguém mais oferta, ou você será bem remunerado, porque você está ofertando melhor o que as pessoas estão ofertando de forma inferior. Bem, então, eu encerro aqui minha explanação, passaria as próximas 24 horas trazendo para vocês oportunidades em relação ao direito imobiliário no âmbito extrajudicial. Quem não me segue no Instagram, começa lá me seguir, seu jurídico imobiliário. Ó, Bebaia, muito obrigada pelo convite, vocês sempre na frente, é um prazer estar palestrando para 10 mil inscritos e, sinceramente, gente, só a Bebaia consegue um negócio desse. Gente, obrigada, boa noite. Parabéns, Gabriela, pela maravilhosa palestra, né? Eu concordo também em tudo que você falou e contou aí brilhantemente. Inclusive, eu utilizo a ata notarial nos processos de investigação, eu sou advogada do sindicato, e utilizo a ata notarial para documentar, né? Aí, vídeos, áudios, com supostas irregularidades, né? E, assim, a gente vai unindo aí outras áreas e se virando e fazendo de tudo em prol dos nossos clientes. É isso aí. Vou convidar agora o nosso próximo palestrante, meu querido amigo, que eu admiro muito, não só pelo profissional, mas também pela pessoa, pessoa brilhante, maravilhosa, é a doutora René Viana, ele que é diretor da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, e vai falar sobre o erro de diagnóstico na investigação da responsabilidade civil do profissional de medicina. Ele é especialista na área de direito médico com a palavra. Bom, muito boa noite a todos e todas. Já adentramos a noite nesse evento brilhante, um evento belíssimo, de imediato registro a imensa satisfação que é compor ao lado de Gabriela Macedo, de Gabriela Pereira e do querido amigo Virajala Ávila, grande birinha, e sobre sua mediação, minha querida amiga Manu, Manuela Iglesias, essa noite, esse painel, um painel que engrandece a advocacia baiana, porque aqui traz propostas de discussões que atualmente não vemos colocadas em prática. Nós vimos aqui palestrantes que nos apresentaram uma série, Manu, muito grande, de pensamentos voltados à explanação de oportunidades para o exercício da advocacia. Tudo o que foi dito aqui foi dito de forma brilhante para justamente que a gente pense fora a caixinha. Mas antes de adentrar a proposta que eu trago para essa noite de hoje, que a gente vai discutir, eu preciso fazer um registro indispensável, um agradecimento, primeiramente, não só pelo convite, mas também pela coragem da comissão organizadora, de todos que estiveram e estão diretamente vinculados à realização desse evento, porque está maravilhoso. Tenho que parabenizar a todos e faço ou dirio esses agradecimentos e essas congratulações ao nosso querido amigo Hermes Hilarião, porque é uma das seguras que esteve à frente e está à frente da realização desse congresso e na pessoa dele, juntamente com o nosso presidente Fabrício de Castro, eu agradeço e parabenizo pelo brilhante evento que estamos aqui em curso na noite de hoje. Pois bem, se eu falava que nós temos, nós vimos aqui as Gabrielas e Virinha trazendo pensamentos para que a gente realmente saia daquela zona de conforto e se aventure por novos caminhos, aqueles que já me conhecem de um outro momento já perceberam que também já discutiram sobre essa temática, inclusive recentemente, apresentando a advocacia em direito médico e direito à saúde como um novo nicho para explanação, seja ela através do método habitual, contencioso ou também a partir de um novo método que é o consensual para diminuir a aproximação dessas demandas do cribo do judiciário. Bom, para que a gente agora avance nessa imersão, que a gente amplie a nossa reflexão, eu quero justamente provocar para os nossos ouvintes, os nossos colegas, meus queridos alunos que já me disseram que estão acompanhando essa palestra, uma abordagem, provocaram uma reflexão muito mais própria do que significa a inversão no ramo do direito médico. O direito à saúde nós deixamos para uma outra oportunidade. Vou fazer isso com o maior prazer. Mas, propriamente, no direito médico, nós precisamos entender quanto domínio técnico-científico nós precisamos ter para desenvolver a nossa atividade, desenvolver a nossa carreira, para conquistar o cliente, para que o cliente identifique em nós aquele elo de confiança para a sua representação. E um dos problemas que nós comumente vemos enfrentados nos tribunais, mas, em lado oposto, pouco abordado em eventos jurídicos, pouco abordado num diálogo mais ampliado com o público, o erro de diagnóstico ele ganha grande relevância nessa questão, porque ele apresenta uma matéria muito característica e vinculada ao exercício da medicina, com as singularidades que a medicina tem, com as peculiaridades que a medicina tem. Pois bem, se nós vamos aqui propor uma discussão atrelada à responsabilidade civil do médico ou da médica decorrente de erro de diagnóstico, nós inevitavelmente precisamos partir primeiro de uma compreensão do que significa judicialização da medicina e inevitavelmente distinguir do que se trata também a judicialização da saúde. Vejam, judicialização da medicina não é a mesma coisa que judicialização da saúde. Os objetos são completamente distintos. Na judicialização da saúde, nós estamos necessariamente discutindo políticas públicas de saúde. Nós estamos vinculando argumentos jurídicos muitas vezes para a correta implementação dessas políticas públicas da saúde quando existe, por exemplo, uma omissão do Estado nesse sentido ou a esquiva de alguma empresa do setor privado ou de uma operadora de plano de saúde em ofertar isso para o seu consumidor. Já quando nós estamos falando de judicialização da medicina, nós estamos tratando do estremecimento da relação entre médicos e pacientes. Então, quando chegam aos tribunais essa necessidade de se debruçar uma análise jurídica sobre essa relação, nós vemos que ela naturalmente decorreu do contato direto entre o médico e o paciente. Tá bom? Então, compreendida essa distinção, dá agora para a gente dar um passo adiante e compreender que quando estivermos falando de responsabilidade civil por erro médico, análise da responsabilidade civil de profissionais da medicina, nós estaremos inevitavelmente analisando sobre o crivo da responsabilidade civil subjetiva aplicando a teoria da responsabilidade subjetiva. Quando estamos falando da análise da responsabilidade repito de profissionais da medicina, ela deve se dar com base na responsabilidade civil subjetiva. E que se distingue para aqueles que ainda não conhecem responsabilidade objetiva e subjetiva. na responsabilidade objetiva, nós estaremos inevitavelmente analisando a conduta profissional, se ela decorre de uma ação ou de uma omissão, nós estaremos também verificando se esteve presente, se ocorreu de fato um dano, e nós precisaremos verificar se há um nexo de causa, uma relação de causa e efeito, um liano de causalidade entre os fatos. essa é a teoria clássica da responsabilidade subjetiva. Mas quando nós estamos, repito, analisando a responsabilidade do profissional de medicina e que nós nos debruçamos sobre agora o desdobramento da responsabilidade civil subjetiva, inevitavelmente precisaremos analisar o elemento culpa. Nós precisaremos verificar se a culpa do profissional está presente no presente caso. No caso, que analisaremos. Então, para que a gente se debruce sobre essa análise, inevitavelmente precisaremos que estejam presentes os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, que são conduta onissiva ou comissiva, dano, nexo de causalidade e a presença da culpa estricto senso, que nesse caso se subdividirá em imperícia, imprudência e negligência. Tá certo? Então, para que a gente analise essa responsabilidade do profissional, precisaremos que estejam presentes esses quatro pressupostos. Beleza? Bom, outro ponto que é fundamental para a gente compreender aquele objeto central que já já eu vou abordar, que é a questão do erro de diagnóstico, é que a medicina é uma ciência baseada em evidências. Mas o que isso significa, professor? Significa que sempre que quando dedicada, quando um médico ou uma médica dedica atenção ao paciente, quando ela coloca em execução as suas habilidades profissionais, aquela conduta está ali sendo desenvolvida com base nas evidências científicas que apontam que aquela técnica, aquela terapêutica apresentará uma melhor resposta para o paciente. então, as evidências científicas a respeito de uma determinada terapêutica apresentam uma resposta tão satisfatória que levam o profissional da medicina a confiar que ela é a melhor a ser empregada no trato do paciente. E aqui faço uma breve análise. Se nós formos trazer para a nossa conjuntura atual entre se se trata de eficiente ou não uso de cloroquina ivermectina não vou nem entrar num desdobramento muito grande, tá? Rápida análise. O que é que tem sido considerado pela comunidade científica para não incorporar esses medicamentos como protocolo? Eles não gostam de eficácia científica comprovada, eles não têm eficácia, não têm uma robustez de comprovação de que eles realmente são eficientes para tratar os pacientes. Tá certo? Bom, ponto um, já identificamos do que se trata a medicina baseada em evidências. Mas por que que nós não poderemos esperar do médico ou da médica sempre uma certeza de diagnóstico? Por que a medicina é uma obrigação de meios, meus amigos e minhas amigas? Ela jamais será uma obrigação de resultado, salvo raras exceções. Não será motivo de abordagem nossa aqui hoje. Vamos tratar apenas da majoritária em que é tratada como obrigação de meios. Isso significa que quando dedicado ao trato do paciente, o profissional da medicina ele coloca à disposição daquele paciente todos os recursos que dispõe. Tudo aquilo que a medicina apresenta como uma terapêutica adequada. Isso não quer dizer que em 100%, já há 5 minutos, gente, vou voar aqui então, isso não quer dizer que em 100% dos casos o resultado será eficaz. Então, nós precisamos compreender que a medicina ela possui limitações típicas da sua própria natureza científica. Então, já abordando a nossa ideia central do erro de diagnóstico, por que que eu não posso considerá-lo como uma obrigação de resultado? Por que que o médico não tem o dever de acertar o diagnóstico? Justamente porque ele está pautado numa medicina baseada em evidências e porque a medicina ela possui limitações científicas no tempo e no espaço. Ela é uma ciência desenvolvida como tantas outras e que ela não goza de certeza matemática, não goza de precisão matemática, ela não é uma ciência exata. Então, o erro de diagnóstico ele é tido não só pela doutrina e aqui cito como referência o professor Miguel Kifuri Neto, brilhante doutrinador da área do direito médico que fica como uma conduta absolutamente excusável, ou seja, é uma interpretação frente aquilo que se apresenta na média cultura, na literatura da medicina. Portanto, para que seja indenizável, para que seja passível de indenização, o erro médico ele precisa, o erro de diagnóstico ele precisa se tratar de um erro grosseiro de um erro crasso, onde o profissional ele dispunha de elementos para identificação, para realização daquele diagnóstico e em absoluta discrepância, ignorando as recomendações dos manuais de medicina, ignorando os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, ele emprega conduta diversa. Aí nós estaremos diante de um erro crasso, passível de responsabilização pelos danos provocados. Tá bom, gente? Então, repetindo, sempre que nós estivermos diante de uma situação de erro de diagnóstico, nós nunca poderemos exigir da medicina uma exatidão das ciências exatas. Jamais. Nós precisaremos que diante, repito, do erro de diagnóstico esteja presente necessariamente uma conduta revestida de um erro crasso, de um erro que, de fato, seja grosseiro, extrapole o limite de compreensão, porque os profissionais também, quando estão executando as suas atividades, nós precisamos levar em conta quais são os recursos que eles dispõem para a realização da sua atividade profissional. É lógico que, principalmente quando fazemos uma comparação entre as unidades hospitalares dos grandes centros e dos centros mais distantes da capital, existe uma diferença muito grande dos recursos disponíveis. O médico que atende um paciente grave em uma unidade muito pequena no interior não terá os mesmos recursos para tratamento da saúde desse paciente que ele teria no hospital de grande porte na capital. Então, isso também deve ser levado em conta na verificação dessa responsabilidade civil. Então, só para fecharmos esse raciocínio, preciso deixar muito bem registrado. Não é possível, veja, é inadmissível a responsabilização civil do médico por fato que extrapole o atual alcance da medicina. Então, é inadmissível a responsabilização profissional por fatos que extrapole o atual alcance da medicina. nós não podemos em hipótese alguma considerar que esse profissional possa ser chamado a responder e consequentemente ser obrigado a indenizar quando o fato decorrer de elementos que extrapolem o atual conhecimento científico da medicina. Até porque quando executa esses atos em atenção ao paciente o profissional está lidando o seu melhor. Mas não quer dizer que em 100% dos casos ele terá êxito. Portanto, meus amigos e minhas amigas, em rápida, em apertada síntese era isso essa reflexão que eu queria trazer para vocês mostrando a imersão que é necessária que demandará de cada um de nós que pretende se aventurar por esse mundo do direito médico do direito à saúde estudem estudem diuturnamente. Nós não conseguiremos conquistar espaço no mercado se não tivermos propriedade técnica para defesa para construção de argumentações. Nós precisamos ser os senhores do conhecimento daquilo que nós nos propomos. Então, para você que tem o sonho de seguir nessa área do direito médico do direito à saúde ou qualquer outra área como brilhantemente foi exposto aqui pelos meus colegas de bancada pelas minhas colegas de bancada acredite no seu sonho. Você pode corra atrás dos seus objetivos. ninguém poderá realizar seus sonhos por você. Você é responsável por si mesmo. Você é senhor de suas escolhas e de sua trajetória. Um beijo no coração de todos e deixo aqui um convite para quem quiser acompanhar um pouco do desdobramento desses argumentos através do nosso perfil no Instagram arroba René Viana e repito, satisfação imensa estar aqui com vocês hoje. Um grande abraço a todos e até a próxima. Parabéns René pela brilhante palestra é um gênio da área do Direito Médico eu sempre fico na expectativa de te ouvir e acrescentar mais conhecimento na área do Direito Médico muito excelente sua palestra tenho certeza que contribuiu para quem quer seguir na área do Direito Médico e vou finalizar agora o nosso painel agradecendo antes a belíssima organização dos diretores da OAB Bahia Cláudio de Castro nosso presidente agradecer também a oportunidade de estar colocando aí jovens advogados também na participação desse congresso dando aí vez e voz também a jovem advocacia agradecer a nossa presidente Sarinha Barros ela que está aí ao lado de Hermes Larião na organização desse evento então assim gente eu fico muito honrada pelo convite e honrada em medir esse painel com grandes mestres com pessoas que eu sou fã de verdade certo? agradecer também a todos pela participação pelo canal do Youtube da OAB da Bahia e pelo canal de comunicação que está aí no link para vocês gerarem depois o certificado tá bom? muito obrigada muito obrigada a todos um beijo grande até a próxima até o próximo evento tá certo gente? vamos encerrar o painel tchau 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 tchau